Igual o cabo de baladeira, no pescoço da anuvia. E ela ainda passou na cerca e perdeu esse negócio que eu nunca mais achei. Eu vou fazer outra agora. Pra colocar nela. Vocês vão ver aí. O que era ver se ela vai passar em cerca com esse mena aqui. Acompanha aí. Tá mostrando pra vocês como é que faz isso. Arruma uma ripa, um ripão, bom. Bem duro. Será que tá dessa cor que nós tá rebocando com ele e puxando o piso? Eu vou aproveitar ela aqui. Ela é bem dura. Ó, o tamanho. Só que não é desse tamanho não, hein? Então você já matou a bolinha. O anuvia. Vou botar um pau desse aqui. Ela não vai dar com nem de andar. Mas é esse aqui, ó. Divido no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, no caso, quatro palmas. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. Divido no meio. Aí vocês podem serrar. Serrar, cortar, não sei como é que é. Aqui eu vou encerrar. Divido no meio. Que não ficou especialmente no meio, não. Foi um pouco menorzinho que o outro, um tiquinho, mas dá moral, não. Esses dois aqui é pra colocar um de um lado, o outro do outro. Geralmente a gente coloca só de um lado, né? Ela vai e não passa. Mas dessa vez, igual eu já tô enfesado com ela, coloca dois. Pra ver lá a parte. E aqui é o seguinte. A parte de baixo vai ficar assim. Vai ficar o pescoço dela, no caso. A parte de rígula tem que ser menor, mais curta. A parte de baixo maior. Que aí ela vai... A régua vai ficar em pé, né? Ela vai se colocar muito embaixo. A régua não vai ficar em pé. Então no caso, tem que ficar menor a parte de rígula passando. A parte de baixo maior. Vou ver aqui. Agora é furar. Faz um buraco bem no meio. Faz um buraco bem no meio. Furou o buraco. Isso aqui deu trabalho. O bico aqui tá meio cego. Curou o de riba Curou o outro mais embaixo Mais ou menos Essa largura aqui Vem aqui tá bom Um palmo e um pouquinho Faz outro buraco Mais pra baixo da riba Um palmo e pouco Não tá querendo não Deu uma entupida assim Tem que ter esse burquinho A guia do bico aqui Tem que ter esse buraco Tem que ter esse buraco Olha aí, pai. Rapaz, vou falar um negócio pra vocês Esse bico tá cego demais Meu bucho tá até doendendo com essa estrada aqui Curou um Vocês podem ver aí Os buracos Vocês podem ver que aqui tá mais curto Um palmo e dois dedos Quase dois palmos Então essa parte aqui, maior é de baixo Agora eu vou colocar pra baixo Essa parte aqui pra baixo Entendeu? Pra amarrar a corda aqui Vocês vão vendo aos poucos aí Curar a outra aqui e nós voltamos de novo Resolvi, galera Colocar só uma mesmo Vou colocar só uma Não vou colocar as duas não Porque eu acho só essa Pra segurar ela Se não segurar ela Aí no próximo vídeo Eu vou tá fazendo Dois desse Galera, acabei de colocar aqui A ripa O ripão no pescoço dela Não deu pra me filmar não, galera Ela quebrou aqui, ó Quebrou aqui embaixo Aí deu maior trabalho Aí não Ela enganchou ali Aí fui desenganchar ela agoniada E não deu pra me filmar pra vocês E eu colocando Aproveitei que ela tava enganchada E coloquei o negócio nela Aí deu certo Agora eu vou Solta ela aqui pra vocês verem Como é que ficou a bicha A fera aí, galera É do jeito que eu falei pra vocês lá, ó Amarrar a corda Vou mostrar mais de perto aqui Que não deu pra me filmar Você fura os buracos, né Igual eu expliquei Passa a corda Aí, ó Tem que ser uma corda boa Não deixa acochado demais também Porque senão mata ela enforcada Deixa um pouco folgado Mas não demais também Que sai pela cabeça dela, né Então é desse modelo aí, ó Vocês tão vendo aí Não era pra ter ficado Maior um pouco essa régua Mas aí eu tava decidido Fazer duas, né Cortei no meio, mas era A base certa é um metro Um metro e dez, mais ou menos Solta ela aqui Ficou curto, mas Bora ver Se ela passar Passa fácil não Coloquei em outro aqui Não passou Só que o da outra é um pouco maior Que esse dela aí Mas eu creio que ela não Passa Não Sai não sai de jeito nenhum Passar só se ela for doida Mesmo Igual eu falei pra vocês Se ela passar com esse negócio Vou ter que colocar dois Tchau 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 Tchau